E salve aí galera, beleza? Como é que cês tão? Tamo aqui com mais um episódio da nossa série de Dark Souls 1 E acabei de entrar no jogo e tive a brilhante ideia de Como eu tô com uma espada diferente agora mais leve, eu coloquei uma roupa melhor Eu coloquei essa roupa do Seat Do Seat, né? Que é aquele mago chato do episódio passado E essa roupa a gente pegou lá, né? Num baú lá no lugar de cristal Então, é o seguinte Hoje vamos então enfrentar mais um lord Eu pretendo enfrentar nesse episódio os quatro reis É um boss não tão difícil se você tiver uma manha Ah, mas não dá, ainda não dá, tá certo Os quatro reis não vai dar nesse episódio então Já vou começar o episódio então, indo lá pro Santuário do Helio do Fogo Que eu tenho que entregar a alma, né? Que eu peguei no episódio passado Pra reforçar o nosso frasco de Essos É porque galera, pra ir nos quatro reis Eu preciso de um anel Que eu tenho que matar outro boss pra conseguir esse anel, saco? Então, não vai dar pra fazer ele agora Nossa, que barulhinho satisfatório dessa roupa, né? Pronto Frasco de Essos mais três agora, galera Esse é o bolão Opa O cara me deu um milagre ainda Vamos ver se o Big Hat Lunga tá aqui, galera Tá, não Ele deve ficar só lá agora, no lugar de cristal Bom, então É o seguinte O que a gente pode fazer Eu não tenho ainda Almas suficientes pra comprar o emblema de Artórias Que é pra abrir aquele portão lá na floresta, lembra? Que é pra ir pros quatro reis Ainda não tenho Né? Então, cara Bom, então é o seguinte Eu vou gastar uma alma de bosses, infelizmente Eu não queria Eu queria juntar as almas, né? Sou Zé Lutinho Deixa eu usar uma alma do Smog, vai Ô, caramba Ô, 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 ô Ahn Yes Ô, ferreiro Tira aquele negócio da minha arma, por favor, cara Sério Tá Eu vou comprar item Emblema de Artórias Boa Valeu Valeu, ferreiro Ai, pra cá Vamos lá, então Lembra aquele portão da floresta? Vamos lá nele agora Eu quero testar também o poder dessa arma E essa roupa aqui protege bem mais que a nossa, viu, galera? Se liga Olha a proteção dela 53, 45, 45, 45, 35 Só o chapéu que eu não pude colocar porque pesou, né? Então Fazer o quê? Se eu estiver lá na fogueira eu volto com vocês Cheguei, galera Tamo aqui na fogueira Tomei um dano ali pra árvore Nossa, ela fez um golpe mal louco lá que me agarrou Catão Vamos lá usar o emblema aqui nessa porta Oh Aqui vai estar cheio de guerreiro, galera, nessa floresta Vou fazer o seguinte Vou chamar atenção aqui Caramba, velho Que isso? É só vir pra cá, galera Tem uma manha aqui que você farma alma Porque eles vão vir por cima e vão cair, saca? Ó Então, né? Aí Aí Pessoal Pessoal, galera Essa é a manha Olha lá, 5 mil de alma, tá vendo? Então aqui é uma forma fácil de farmar alma Nossa, pra caramba mesmo Vai ter mais aqui, velho Mas eu não vou matar eles Que é só entrar ali É só entrar aqui, ó Eles são guardiões da floresta, galera Essa... Essa gata aqui, ó Essa gata, ela é a protetora da floresta E os caras servem a ela Então se eu entrar no pacto dela Eles não me batem mais Tu fala pra caramba, hein? Porra Vamos lá, então Aqui é tipo o outro lado da floresta E vai ter o boss Que a gente vai pegar o anel Que a gente vai poder enfrentar o próximo Lorde, né? Sem esse anel não tem como Vocês vão entender porquê quando eu chegar lá E aqui vai ter um set muito bom Um set de pedra Daquele cavaleiro Proteste pra caramba, aliás Deixa eu ver o peso dele Nossa, 17 quilos Nem ferrando Vamos lá Aqui vai ter os nossos amigos fofinhos Esses aqui, ó Olha que coisinhas mais fofas E vai ter os pais Eles são bem fortes, galera Bem fortes Personais, 3 anos, né? Cara Boa Eles tem 100% de drop de resina Viu, galera? Se quiser farmar É só ficar vindo aqui Eles sempre vão dropar essa parada aí Ah, personagem Para, velho Ele demora pra caramba, velho Boa Prazer encantado Acho que é pra colocar magia, né? Só pode Ó, nem queria usar essas, cara Porque o boss Ele vai ser um tanto quanto Complicadinho Eu nunca explorei direito Essa área, velho Você acredita? Tipo Tipo Pra procurar itens Essas coisas assim Poser ali naquele portão Ó, tem um item ali, ó Nossa, eu lembro que uma vez Eu fiz uma live De Dark Souls 1 Que eu cheguei Em algum lado da floresta Que eu não lembro qual Mas tinha dois Cerberus Cara, gigantesco, velho Eu só vi eles uma vez Depois disso Nunca mais eu vi Porque eu não fui lá mais, né? Eu não sou besta É louco Então, é ali naquele portão O boss E vamos lá, games É complicado esse boss, cara Ele dá um dano Considerável, velho 10k de alma Bora Olha o tamanho do cenário Deixa eu ver se eu tô preparado mesmo, velho Pra aplicar raio Na arma Eu acho que vai ser bom Hum Cara Aqui é bom ter um rolamento legal Então eu não vou colocar outra roupa mais pesada, né? Pra ter mais Tank Ih, não tem como passar isso E o espelho dourado nessa arma Que legal Meu Deus, parabéns Vou com essa arma Se der ruim Eu vou com a nossa Zwing Hunter E é o cachorro de Artórias Puts Não, calma Pego o Estus Caraca, olha o dano do maluco, velho Ah, jogo Eu não fui parar debaixo dele Nossa, ainda bem que eu defendi, cara Meu Deus Camina Camina Ué Não 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 Ele tá mancando já, hein? Mas o chefão de Dark Souls 1 Pra vala Ganhamos Ganhamos o pacto de Artórias Era esse anel que a gente precisa, tá? Porque no próximo Lorde a gente vai entrar no abismo E pra isso A gente tem que ter o anel de Artórias Equipado A gente ganhou a alma de Sif Humanidade E Osso do Retorno Seguro Boa E aqui tem o anel, galera Lembra do anel dos cavaleiros que eu falei? Então Aqui tem mais um Anel da Vespa Eu peguei o do gavião Do lobo Da Vespa O próximo é o leão Eu ganharia se eu matasse o Ornstein Naquela luta lá Lembra da dupla? Mas eu matei o Smog Porque ele é mais fácil Então Esses seriam os quatro anéis Deles, né? A gente ganhou o Osso do Retorno Então vamos aproveitar, né? Boa, velho Caramba Show de Buelas Deu certo Aumentar o nível Caraca, já Agora tem que ter muito negócio Pra aumentar o nível, hein? Vitalidade Resistência Então, era isso O anel de Artórias Deixa eu mostrar pra vocês Olha isso O da Vespa Ele aumenta os ataques críticos, né? Tipo Backstab Parry Olha lá, galera Esse anel simboliza o pacto de Artórias Do Cavaleiro Artórias Com as esferas do abismo Seu usuário Assim como o próprio Artórias Pode atravessar o abismo É o próximo lugar Que a gente vai no jogo, né? É tipo O abismo Como eu acredito Que o vídeo ficou curto Eu vou preparar Pro próximo episódio Pro próximo episódio A gente enfrenta o boss, né? Então É isso Vamos lá A gente vem por aqui, ó A gente vai agora Para as ruínas de Nova London Lugar chato demais, velho Demais, demais, demais Por causa dos fantasmas Que tem lá, né? Porque Era uma cidade normal E alguém acabou inundando a cidade Tá toda inundada de água Tipo Virou um mar mesmo E Com isso Acabou matando todo mundo, né? Que morava lá E eles viraram fantasma E Estão atacando todo mundo que chega, né? É tipo isso a história Resumidamente A gente vai chegar lá E vamos ser atacados, né? Então Vambora Para a gente derrotar os fantasmas A gente tem que ter uma parada lá Tipo Esqueci o nome É Maldição transitória A gente ganha Exatamente Dois aqui já, ó E esses fantasmas Eles dropam também Então Tipo Mas é raro Mas dropa Produção passageira Calma aí Cara Esse lugar é bizarro, velho E outra Alma da guardiã Bem ali Mas Tô com medo de ir lá Porque vai vir muito fantasma Se eu for lá Porque tá bem fácil Olha isso aí, galera Quase me pegaram, hein? Aí, ó Dropou Lauf 441 de dano Aí, galera Tem uma alma bem aqui, ó Mas se eu for lá Nessa ponte Vai vir muito inimigo Viu? Boa Viu como é bom ter ataque A distância, velho Alma da guardiã Facinho, né? Você viu o que a câmera fez? Tu viu o que a câmera fez? Você viu? O que a câmera fez? Eu indo retinho A câmera vira Se a câmera virar O personagem vai virar Junto com a câmera Muito obrigado Câmera do jogo Muito obrigado Lembrando, galera Que essa maldição transitória Ela tem tempo, tá? Ela acaba com o tempo Ela é temporária Por isso que tu fica dropando várias Se passar um tempo aqui Eu consigo não atacar mais eles Porque vai acabar o O tempo, né? Nossa, a espada é curtinha, velho Nossa, vai ser uma merda isso aqui Então vamos prosseguir, ó Ah, minhas almas Enferrando Já ia esquecendo, cara 12k de alma É maluco Vamos lá prosseguir Esse lugar vai estar Infestado de fantasma Eles vai ser os Personagens Os inimigos desse local, né? Vai ser uma merda Calma aí, deixa eu Eu acho Que eu vou usar um ataque De longa distância Nessa parte Talvez essa lança aqui Será uma boa Ou não, né? Ou não Vou usar a labarda de cristal Opa Vou usar a labarda de cristal Cara, essa parte Que vai estar infestado Boa, caramba Nossa, esse lugar é muito lixo, velho Isso é louco E gastando na labarda de cristal Nem pra ele estar fazendo isso, né? Nossa, esse lugar é muito perigoso Sério, velho Quando eu tava fazendo o desafio Zerando só level 1 Esse lugar foi um lixo, velho Eu morria toda hora, velho Aqueles, tipo Dão muito dano Ué? Ô, jogo? Ué, jogo Alô? 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 Moça Tá bem? Ai, meu Deus Nem tá com cara de armadilha, não Viu? Caraca Ela vem Ela vem, ela vem Ah, entendi, jogo Entendi Pela parede Aí é massa Você viu? Boa Ah, sério? Que ela tava protegendo isso? Caraca, eles tão dropando muito, velho Será que é a roupa que eu tô? Não Porque tem roupa que aumenta, tipo O drop Sabe? Então eu achei que sim Mas parece que não Porta caminho Passar correndo aqui Vai ter muito bicho Em cima Aí tá vendo que tá inundado, galera De água A gente tem que desnundar Se é assim que fala Desinundar Pra gente poder enfrentar o boss Cara Sabia Caraca, velho Caramba Mas tá, tipo, dropando muita, velho Sério Tá dropando muito item, galera Eu não tô entendendo o porquê, velho Sério? Ah, credo, velho Que bicho bizarro Ah, jogo Alô? Cara, que bugado Ah, acho que acabou a minha maldição, galera Alô? Não, não, não Não é possível Caraca Que bugado, velho Olha isso Toda hora, cara Que viagem É essa Então, né Calmou Muita calma Tô só com mais um Estus Ah, não, cara Não tá pegando, velho Para, jogo Para, jogo Cara, que bizarro Você tá vendo, velho Olha isso, maluco Ah, jogo Ah, jogo Roubado, velho Nossa, tá muito roubado isso aqui Vocês tão vendo, né Anel da picada amaldiçoada Pra quê? Aumenta a resistência à maldição Deve que eles dão maldição Ah, nossa Esse anel é bom Lembra a maldição que aconteceu lá Nos esgotos Comigo? Pois é Ali é pra, tipo Resistir mais tempo A resistência à maldição Ah, todos os fantasmas dessa parte Cara Esses fantasmas é troll, velho Não Parou, parou Parou Que aí é fantasma Cacete, velho Esse lugar é muito perigoso Já acabou meus S, velho Pra você ver o tanto Que é perigoso Eu devia ter sentado Na fogueira do Firelink Pra pegar 10 S Que é um cara Boa, ele deu a chave Pra acessar o boss Ele quebra a maldição também Isso é muito bom Ahn Comprar item não É, eu não tomo autossuado Então, é isso Agora a gente tem que abrir as comportas, né Cara, esse lugar, velho Eu odeio esse lugar E outra Eu nem lembro pra onde tem que ir Pra Pra Caraca, eu tô tendo de ossada no chão, velho Esses fantasmas vão me seguir mesmo Na moral Lixo Cara É aqui? Espero que sim Ah, é aqui Boa Aí, é aqui mesmo Esse portão aqui A chave Que ele me deu Abrir esse portão E aqui Vamos Drenar a água Da cidade É aqui É aqui É aqui É aqui É aqui Boa Drenamos a água E agora? Sabe como fazer? Não tem osso do regresso Serião Serião Tá, não tem problema Olha só Ah, vai vir mil e um fantasmas aqui Fala a verdade Não Ok Estranho, né Mais um item aqui O que é isso? Anel do sacrifício? É, eu lembro Eu lembrava disso Caraca, pra onde que Ah, eu tô bugado Ah, tem um fantasma bugado ali Ah, aqui embaixo já vai direto pro boss, velho Eu lembro Aquela portaria do boss, galera Ali, ó Mas Eu quero descer lá Deixa eu ver quanto tempo o vídeo ficou Tá, galera O vídeo ficou curto Deixa eu voltar aqui Eu vou descer naquela escada Que eu tinha descido Ó, tem um item ali, velho Mas será que... É uma alma É uma alma, né? Eu acho Vou arriscar não, cara Alô? Entendi, então Acabou minha maldição Tá, dane-se Depois eu vou tentar pegar minhas aulas É bom que eu já volto com mais essas E quando eu chegar lá Eu volto aí com vocês Caraca, eu tenho três maldições passageiras, velho Transitório Olha como é que tá agora, galera Desalagado, né Mas são só certas áreas Se eu pisar num buraco Caindo na água E faleceu Aí, galera É só... Agora a gente não precisa mais subir ali É só vir por aqui, ó Tipo um corta-câminho gigantesco Cair aqui, ó Tomar um Essos, né Porque vai ter uns inimigos bem chatos Aqui E eles são farm, galera De parte de titanita, tá Então eu acho que eu vou colocar O anel do serpente dourada Pra gente pegar Muito Eu vou ficar Pesado, né Mas não tem problema Com esses caras aí, ó Boa Caraca, 735, hein Aê Caraca Placa Pera Pera Placa Eu faço o que com placa Eu vou matar eles, véi Todos Que eu lembrar Onde ficam Tem um aqui embaixo Boa Vai, drop aí Aê Parte Caramba, véi Realmente funciona, viu O anel é muito bom, véi Aqui vai ter um fantasma Que eu vou ter que chamar a atenção De um deles, ó Só passar aqui Que um deles vem Um desses caras, né Cadê Venha Não, vem Aí, agora tá vindo Vai ver um fantasma também Então, por isso que eu tô levando a luta pra cá Os fantasmas vão atrapalhar demais Parabéns, inteligente Ou a 735 de crítico também Não é pra poucos não, viu Ah, fantasma lixo Vale Vem Yes Caraca É o bichão Lá, ó Cacete, véi Não tô dando nada de dano Porra, não Morreu Aê Bicho bizarro Tem mais? Tá, calma lá Muita calma nessa hora Parte titanita Boa Vai ter outro aqui Yes Vai, troca mais uma Só pra rir, vai Só pra ficar de boa Três Obrigado Cara, dá pra farmar muito aqui Sério Dá pra farmar legal Agora eu tenho que ir Na outra área Parecida com essa, véi Agora eu não lembro Aonde que era, galera Era tipo um lugarzinho Pequeno igual esse aqui Só que em outro lugar É por aqui? Aqui, ó Ai meu Deus Ah, jogo Vai, dropa Aqui vai ter muito desses, véi É a chance nossa Tá Cara, eu fico com medo de vir dois, sabe? Ixi, tem mais outra gosma daquela Aí ela me viu, cara Sério Caraca Ai, a gosma tá aqui, véi Susto Isso que bicho escroto, véi Ah, fiquei preso também, né, jogo Porque é o quê Ah Ai, morre aí Aqui que vai ter muito, galera Ó, tem um ali Vai, vem Vem, vem, vem Vem logo, meu brother Nossa, o cara quase me matou Que sorte, véi Eu tive Nossa Ah, mané Dropa aí Só pra rir Só pelo meme Yes Nossa Quando o Perry der errado É tão ruim, véi Sensação Caraca, os caras não dropam mais não, né E aqui, galera Lá em cima Vai ter A parada que Leva nossas armas Até mais 15, véi Só que A minha Zwenhandle Eu fiz merda nela, né Ela é pra gente conseguir Levar ela até mais 15 agora Mas como eu fiz merda É Vou ter que usar todas essas partes de Titanita Que eu tô pegando aqui Pra Como fala Pra poder upar ela até mais 5 Pra daí sim Eu refazer a merda que eu fiz Olha o trabalho, véi Na moral Aqui que vai tá o baú Com o Braseiro Braseiro muito grande Que é pra levar até mais skin De as armas, né Mas eu fiz merda Nossa, cara Que raiva, véi Agora, pra desfazer a merda Porra, 20k de alma O quê? Caraca Tá dando chutinho agora, né Aprendeu aonde Ah, mané Dropa aí Só pra rir Nossa Morri Morri, morri Não Nossa Quase morri, véi Essa foi por muito pouco Na moral Muito pouco Cara, não sei onde é que eu tô Ah, vamos subir Eu preciso comprar uns ossos do regresso Urgente Ossos do regresso Opa É sério que eu não tenho os do regresso Véi Enferrando, né Como que eu vou voltar agora Se eu não lembro o caminho Fala pra mim Ah Calma Calma Nossa Tô há muito tempo aqui, galera Tentando achar uma solução Vou ter que passar correndo Entre esses bichos E não morrer Passar reto Nossa Calma Nossa Nem ferrando, bicho Boa Assim pau eu vou conseguir, hein Calma Vai ter o dragão ali Nossa Cara Não vou arriscar pegar esses itens Que tá na cara que ele vai acordar E eu posso morrer E perder minhas almas, né Então Fique aí Descansando, dragão E aqui eu já vou direto pra Andor Londra E já volto lá pra Firelink Já vou upar minha arma lá Mas Mais Cinco, né Pra eu tentar Tentar desfazer A besteira que eu fiz Não sei nem se vai dar certo Não sei nem se eu vou tá gastando à toa Chegamos na ruína de Nova Londo Novamente Só que agora Obviamente Vamos pegar o elevador E voltar pra Firelink A gente tem que entregar também a alma, né Que a gente pegou Verdade Eu peguei uma alma aqui Tem que entregar pra ela Não posso esquecer Boa Chegamos, galera Caraca Frasco de essas mais quatro, hein Porra Tá bom, velho Sério Chegamos Vou tentar reforçar minha arma logo Nossa, vai faltar um, velho Ah, não dá Boa Boa Agora eu vou tentar ir lá no ferreiro Pra ver se ele desfaz a merda que eu fiz Né Vamos ver Vamos ver Ah, é Entregar o brasil pra ele também, né Ah, ele não Eu não acredito nisso Acho que é o ferreiro de Anor Londo, né Deixa eu ir lá Cara, ele não faz, velho Ferrou, galera Eu ferrei minha Zwing Hunter, cara Já era Sério, eu não tenho o que fazer mais Acabou Bom, então é isso, galera Já era a nossa Zwing Hunter Eu vou fazer aquela parada que eu falei Vou com essa espada que eu tô O jogo todo Só nos bosses mais difíceis Por exemplo O Sif eu não acho tão difícil O que a gente enfrentou nesse episódio O lobo, né Então eu fui com essa espada Os bosses que eu achar difícil Tipo, ah, esse boss vai ser difícil Aí eu vou colocar a Zwing Hunter Porque ela não tem como reparar Tipo, eu usar ela Não tem como consertar Ela vai quebrar uma hora E vai ser bem rápido Porque a durabilidade é 20, né Como é de cristal Fiz merda, né Mas enfim, galera É isso Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio Próximo episódio A gente vai enfrentar os 4 Reis E já vamos fazer os preparatórios Pro próximo boss Então É isso Um abraço Tamo junto Encontro com vocês no próximo episódio, tá E é isso, galera Deixa o like se você gostou Se você é novo Se inscreva no canal Tamo junto É nóis E eu fui Tchau, tchau